Você já teve uma planta no seu jardim, na sua chácara, na sua casa, que da noite para o dia apareceu peladinha, sem nenhuma folha, sem flor, com os frutos tudo comidinho, roído? E aí, será quem é o meliante que acabou estragando, detonando, prejudicando a sua querida planta no jardim? É, provavelmente foram as formigas cortadeiras que deram um jeitinho de devorar, literalmente, a sua planta. E neste vídeo eu vou mostrar, olha que bacana, plantas que ajudam a repelir formiga, métodos para repelir formiga e até mesmo eliminá-las. Quer conhecer todos eles? Então vem comigo! E aí, formigas, hein? É, insetos que para a natureza são muito benéficos, eles desempenham um papel muito, muito importante para o equilíbrio na natureza. Afinal, a mãe natureza, Deus é sábio, né? Em suas criações, e eles tudo têm um porquê. Mas tem alguns insetos que quando estão em desequilíbrio, causam uma dor de cabeça, um sério problema. E formiga, meu Deus, hein? Quem já teve de vocês problema com formiga? Formiga cortadeira, sabe aquela formiga miudinha dentro de casa? Que se você esquece alguma coisa em cima da pia, lá na mesa, povo que gosta de comer no sofá, né? É, olha a sujeira caindo nas migalhinhas lá e a formiga acaba sendo atraída. Gente, formiga cortadeira, formiga miudinha, formiga lava-pé em gramado, né? Meu Deus, eu, por exemplo, sou alérgico à formiga lava-pé. Eu fico todo cheio de feridinhas aonde elas picam, né? Então a formiga pode ser um sério problema na casa, no jardim. É, gente, então me conta aí nos comentários se você já teve problema com formigas. Mas sempre que você comentar aqui no canal, não esqueça de contar a cidade e o estado de onde você está falando. Oi, Murilo, sou de Varginha, Minas Gerais e tenho muito problema com formiga cortadeira. Oi, Murilo, meu nome é Alda Moro em Tóquio, Japão. É, e por aqui eu não tenho muito problema com formiga, não. Mas me conta aí, principalmente de onde vocês são. Gente, eu adoro ver até onde os vídeos chegam, hein? Ê, Brasilzão e mundão, né? E vamos lá, as formigas, elas podem realmente causar um sério problema no jardim, levando a planta a um estresse que dependendo da intensidade, do picote, né? Das folhas e das flores, pode chegar a matar uma planta. É, então o controle das formigas cortadeiras, principalmente as cortadeiras, né? É muito importante para você evitar que a sua planta acabe prejudicada. Afinal, ah, gente, vamos ser sinceros, né? Qual a pessoa que ama planta, que é apaixonado por planta, vai gostar de ver a sua planta toda detonada, toda destruída? Não tem nenhum. Todo mundo gosta de ver sua planta bem, né? Bonita, vistosa, né? E por falar em saudável, vocês sabiam que uma planta estressada, uma planta doente, uma planta debilitada, acaba atraindo formigas, que é a lei da natureza, né? Elas vão, né? Gente, a natureza é incrível, é perfeita. Às vezes a formiga, ela se sente atraída em eliminar aquele ser vivo, que está prestes a partir para o céu das plantas. Então, ó, caprichar sempre nos tratos culturais da planta, uma boa de uma adubação, uma boa irrigação, garante que a sua planta não é garantia 100%, mas ajuda a tornar ela menos atrativa, tá? E as formigas no jardim, elas podem causar sérios problemas, como eu acabei de comentar. No caso da formiga cortadeira, que elas são divididas em dois grupos. Tem a quenquen e a saúva. As duas picotam as plantas. Elas levam as folhas para dentro dos ninhos, das panelas, né? Tem um olheirozinho só na superfície do solo. Mas aquele olheiro dentro é cheio de galerias, né? Onde as formigas, que pertencem a uma sociedade bem, bem, bem numerosa. Ali a formiga, ela alimenta o fungo, né? Com aquelas folhas, com fruto, com a pétala da flor. Ela alimenta o fungo dentro do formigueiro e é o fungo que fornece comida, alimento para a formiga. Então a formiga, ela não deixa de ser um jardineiro, né? Uma agricultora, né? Ela cultiva o fungo que vai servir de comida para todo o ninho, tá? Então tem a formiga cortadeira, que picota todas as plantas. Temos as formigas lava-pé, que é aquela formiga miudinha. Que, por incrível que pareça, a danadinha, ela ao fazer os formigueiros, além de prejudicar, às vezes aqueles formigueiros ficam feios no jardim, no gramado. Eles são perigosos, porque se uma criança, um animalzinho doméstico, gente do céu, eu presenciei isso, eu presenciei. O poodle da minha tia, uma vez, um poodle toy pequenininho, ele era idoso já, ele era velhinho. Meu Deus, ele não foi em cima de um formigueiro de lava-pé? O cachorrinho já era velho, indefeso. Vocês imaginam aquelas formigas lava-pé, porque vocês sabem que elas são bem agressivas, né? Miudinha, mas elas mordem ferozmente. As formigas quase levaram o cachorrinho a óbito. É, foi triste de ver aquela cena, o cachorro desesperado. O cachorro não sabe falar, né? Por mais que ele tentava latir tudo, ele era velhinho. Ó, foi feio. O corpo dele era só formiga lava-pé. E uma criança também pode sofrer um acidente com essa formiga lava-pé. As formigas lava-pé, ao tirarem a terra dos vasos, da grama, deixam a parte embaixo mais oca, né? Então, se você estiver caminhando no gramado, mesmo sem o formigueiro, você pode virar o pé, porque fica meio áreas onde as danadinhas, ao criar o formigueiro delas, elas acabaram fazendo galerias que podem depois causar uma certa erosão no jardim. Tá bom? É, ó, vira só formiga. Pode causar uma certa dor de cabeça na nua, aqui no dia a dia de nós, né? Apaixonados pelas plantas. Primeira dica, primeira dica que eu tenho para dar para vocês, são esse grupinho de plantas que vocês estão vendo aqui, ó. A formiga, a comunicação, eu estou falando numa linguagem bem popular para vocês entenderem. A formiga, ela se comunica por cheiro, tá? E o cheiro, esses atrativos que elas, além de se sentirem atraídas, né, seduzidas, elas também utilizam como uma forma de comunicação, numa linguagem bem popular. E as plantas com cheiro forte, elas atrapalham a comunicação da formiga. A formiga não gosta de ficar, principalmente as cortadeiras. Elas não gostam desse grupo de plantas com esse cheiro forte. E esse cheiro, as plantas acabaram na sua evolução, elas desenvolveram essas defesas naturais, né? Olha só, esses óleos aromáticos, esse perfume que tem, por exemplo, né, na folha de uma lavanda, um manjericão, uma arruda, por exemplo, um boldo, são para a planta, esse cheiro é uma defesa dela. Só que ela acaba se tornando uma planta amiga. Olha só que legal, plantas amigas que ajudam a defender outros tipos de planta. Então, você sabendo que tem esse grupo de plantas que acabam repelindo formiga, vocês podem criar um cinturão de proteção ao redor das plantas, onde vocês têm problema com formiga, ao redor do canteiro, como forração no vaso. E olha só, só a título de curiosidade, aqui eu tenho orégano, tá? Que é uma planta muito, muito fácil de cultivo, serve como forração nos vasos, tá? Encanteiro, tem uma folhagem verde neutra, rústica, fácil de cultivo, tá? Só é adoradora de sol. E o orégano tem essa característica, ó, esse cheirinho, hum, para formiga não é nada agradável. A lavanda, ê, lavanda, hein? A lavanda, a formiga detesta a lavanda. Olha aqui a lavanda. Aliás, essa aqui tá se preparando pra florescer, né? Olha só que coisa mais linda, hein, gente? Ai, Murilo, mas minha lavanda dura pouco. Ah, se você mora numa região muito quente, gente, curta o tempo que ela durar. Se a gente fosse levar ao pé da letra isso, ninguém compraria uma flor de época como um girassol, por exemplo, né? Que dura algumas semanas, um amor perfeito, uma boca de leão, né? Cultive a lavanda como uma flor anual. Se ela durar na sua casa aí três, quatro meses, já tá ótimo, né? Dependendo do clima, ela pode durar mais de três anos, mas curta enquanto ela durar, tá bom? Que dependendo da região no Brasil, elas não gostam muito porque é um calor e umidade extrema, né? Daí ela não é muito fã, não, tá bom? Calor até vai, mas o calor somado à umidade acaba propiciando fungos nela, tá bom? Então ela não é muito fã. Já o povo do sul e sudeste do Brasil, ixi, aí pode usar ela que nem... Que à vontade. Vamos lá, lavanda é uma ótima amiga para proteger as suas plantas contra o ataque de formiga. Arruda, aqui ó, arruda, cheirinho da arruda também não é agradável, né? Hortelã também, ó, formiga não gosta de hortelã, tá? Formiga você não gosta de hortelã, mas eu gosto de hortelã, né? Outra delícia, hein? E aqui eu tenho outra planta muito interessante que a formiga não gosta dela, que é o boldo, né? O boldo tanto tradicional, que ele é mais arbustivo, alto. O boldo varegata que eu ganhei do Harry Lorenzi do Jardim Botânico Plantaro. É que eu sou apaixonado por plantas varegatas. Aliás, eu tô devendo aqui no canal um vídeo só sobre varegatas, né? Eu já tô garimpando, eu já tô garimpando um material que daqui a pouco vai sair um vídeo de varegata. Ó, viram só, isso aqui já é para o vídeo de varegata, ó, esse boldo. E gente, todo esse capricho, esse esforço nosso para produzir vídeos com qualidade, diversificados para vocês, ó, merece não só um joinha, merece também a inscrição no canal, né? Então, ó, tira um tempinho depois, clica ali em se inscrever e entre para o canal da Espanhol Plantas. Eu vou ficar muito feliz com a sua participação. O boldo, então, ótimo repelente contra a formiga. Aquele boldinho, miudinho, boldo rasteiro, ótimo também, maravilhoso. Dá até para usar como forração em vasos. Então vocês viram aqui, ó, que eu tenho um grupinho de plantas que ajudam, né, a repelir. E por falar em repelir, eu tenho produtos aqui que também ajudam a repelir a formiga. Lembra que eu comentei que a formiga não gosta muito de cheiros? Então, ó, aqui eu tenho o extrato de alho, que eu já falei já em vários vídeos aqui no canal. Aliás, tem um vídeo legal, um vídeo completíssimo sobre alho aqui no canal, depois confere lá. Ó, extrato de alho, tem o extrato pirolenhoso, né, aqui. Nossa, Murilo, o que é esse extrato pirolenhoso? O extrato de alho, como o próprio nome já diz, é um extrato de alho que contém uma alta concentração de alicina. Então, se você abre o extrato de alho, dá para fazer com o alho em casa, mas o extrato ele é mais forte. Nossa, mãe, isso aqui dá um cheiro de alho, ó, é da Agroceânica. Isso aqui tem na internet para vender esse alho, um produto maravilhoso. Pessoal, para quem quer praticidade, né, vale a pena ter um tubinho desse aqui, ó, em casa, porque é um produto natural contra pragas, né, repelente, não só contra formiga cortadeira. Vários outros insetos sugadores. Ó, extrato de alho e a fumaça condensada, que é o extrato pirolenhoso. Esse produto aqui, ele é um líquido resultante da queima do carvão vegetal. Lá nas carvoarias, os japoneses, né, conseguiram isolar essa fumaça, condensar ela e transformar ela em extrato pirolenhoso. E esse líquido tem um cheirinho de defumado, parece bacon, ó, é um cheirinho defumado. E esse cheirinho de defumado, de queimado, quando vocês aplicam nas plantas, tá, ó, quando vocês aplicam aqui, ó, por exemplo, na minha Glaonema, ó, é 1ml por litro de água. Esse aqui é da Bonsola, extrato pirolenhoso. Dá para comprar até no mercado livre, na internet, vale a pena. Ele é um repelente contra pragas e esse cheirinho de queimado, para a formiga, é horrível. Elas detestam esse cheirinho de queimado. Então é um produto muito bom, extrato pirolenhoso, tá? Aí vem um probleminha. Tudo que é borrifado, ó, tudo que é borrifado. O alho, que tem cheiro forte. O extrato pirolenhoso, que tem cheiro forte. Tudo isso que é borrifado aqui, ó, tem uma durabilidade curta, gente. Porque se chover, se chover, se você molhar o seu jardim, o próprio orvalho à noite e a ação do sol no dia seguinte, pelo amor de Deus, nunca aplique esses produtos no horário quente do dia. Sempre no final da tarde, tá? Aliás, é à noite que a danadinha da formiga apronta ainda maior intensidade. Então, a final da tarde é o melhor horário para passar. Gente, todos esses produtos, eles têm uma durabilidade curta. Então, dependendo do jardim, teria que aplicar até duas, três vezes ao longo da semana. E não é todo mundo que tem tempo para isso. Eles existem, eles ajudam, tá? Mas eles não são 100% eficazes, tá? Não são 100% eficazes, mas ajudam, tá? Agora, saindo desses repelentes aqui, nós temos outros produtos no mercado que têm uma ação mais pancadona, tá? Trouxe eles aqui para mostrar, né? A título aqui, porque eles existem, a venda deles é liberada no comércio, tá bom? Ó, aqui, aqui, ô meu Deus. Aqui, ó. Yopi! Aqui, ó. Tem mais algum? Ah, tem aqui. Ó. Aqui é o natural. Pera aí. Ó, vamos lá. Aqui, o fumo em pó. O fumo em pó, ele, vocês, ó, vocês compram ele em pacotinho. Ele vem numa caixinha, ó, estão vendo aqui, ó, pacotinho, ó, fumo picado, tá? Aliás, eu tenho um vídeo sobre calda de fumo aqui no canal, essa caixinha eu comprei para o vídeo, né? Tá lá, ó, um vídeo bem legal, inseticida natural, baratinho de fazer, muito eficaz. E o fumo picado, se você tem problema com formiga cortadeira, sabe aquelas formigas miudinhas que ficam no vaso, aprontando, escavando as galerias dela, tirando a terra, o substrato para fora, fazendo a maior sujeira, ou até mesmo algumas formigas, vocês sabiam que cultivam coxonilha? Porque uma ajuda a outra, né? A formiga, ela tira proveito das secreções do cocôzinho da coxonilha ou do pulgão, né? Então a danada da formiga protege até praga, outras pragas, olha só, elas são terríveis. O fumo, se você pegar um pouquinho de fumo e jogar em cima dos vasos que estão com problema, daquelas formiguinhas miudinhas no vaso, ajuda, é uma forma natural de você combater. Agora, se você quer algo mais eficaz e mais rápido, nós temos produtos à base de fipronil no mercado, tá? Como esse formicida da Forte e esse aqui, isso aqui é químico, gente, tá? Mas é o mesmo princípio ativo que é utilizado, se eu não me engano, nos produtos para carrapato, em cachorro, pulga, tem quase certeza, tá bom? É que a minha área é planta. Mas esse produto aqui, ele é químico, tá? Só que esse produto, no momento que você borrifa ele, né, na planta, ó... Opa! Eu quase que acerto o nosso câmera aqui, ó, porque o jato tava, ó, direcionado, é assim, ó... Ô, Murilo! Ó, porque o produto... Só, né, a minha cara, meu, quase que eu dou um banho nele de fipronil. Ó, você é uma formigão aí, ó. Ó, no momento que você aplica esse produto, né, A formiga contaminada com ele, ela leva o produto pra dentro do formigueiro, né? E ela acaba exterminando todo o formigueiro. Então, esse produto aqui, ó, pra formiguinha miudinha, formiguinha... Até pra formiga cortadeira, se você conseguir borrifar nas formigas, é um produto muito eficaz, um produto bom, só que, gente, ele não é natural. Ele tem no comércio pra vender, tá? É liberado a venda, eu tô aqui só pra mostrar, só que alertar que é um produto químico, tá bom? Produto perigoso. E por falar em químico, temos também o formicida em gel. Pra quem tem problema com formiga miudinha dentro de casa, nos vasos, né, no jardim, em geral, esse formicida aqui, ó, gente, é maravilhoso em gel. Maravilhoso, maravilhoso, tá? Eu moro em apartamento, então, às vezes, eu tenho um probleminha com formiga, eu só uso esse. Só cuidado onde vocês colocam pra nenhuma criança passar o dedinho e botar na boca ou um animalzinho lamber, né? Só que é muito eficaz esse formicida em gel. Só que o meu preferido, tá? Eu trabalho com paisagismo há muitos anos, cuido de jardins gigantescos, né, na minha profissão, é como o Entreverdes Campinas, e um dos métodos mais eficazes, gente, ó, é a famosa isca formicida. Ela é química, é, tem que saber manusear? Tem, mas é um método muito eficiente, tá? Isca formicida, olha aqui, ó, essa é a da Forte, um produto muito eficaz. Tem métodos naturais que você pode jogar, por exemplo, gergelim, tá? O gergelim como semente ou o gergelim semeado, as folhinhas do gergelim, tá? Elas são tóxicas para o fungo dentro do formigueiro. Então, a formiga também pode levar o gergelim para dentro do formigueiro e intoxicar o fungo que serve de comida para ela, tá? Então, o gergelim também é um método de controle, tá, natural, só que ele pode demorar um pouco para fazer efeito. A isca, a isca, gente, no desespero, olha, ela é mais eficaz, a isca, tá bom? E quando você manusear isca, tá, uma dica, hein, não me coloquem a... Opa, quase que eu derrubo aqui, ai meu Deus. Não me coloquem a mão na isca, a isca não pode ficar com o cheiro de vocês, tá? A isca, ela tem que ser jogada em locais secos e no mercado, hoje em dia, ó, eu comprei no mercado livre. Tem os porta-isca, ó, é bonitinho, ó. É um potinho, olha aqui, ó, tá? Que ele vem com um furo para você encaixar o pauzinho aqui, ó, a base de fixação. Você finca ele no seu jardim. Olha aqui, a minha mesa tem furo, ó, encaixa ele no jardim, pega a isca, coloca aqui nesse compartimento que ele tem, aqui. Lembra que eu falei que a formiga é atraída pelo cheiro? A isca é atrativa. A formiga vem, ela sobe o pauzinho, ela entra nesse furinho aqui dentro, pega a isca e leva para o ninho. E a vantagem do porta-isca, olha só, ele fica seco. Se chover, o orvalho da noite, a irrigação, não molha a isca. É baratinho, eu comprei no mercado livre. Dá para fazer até com garrafa pet também, esses porta-iscas, tá? Mas é, ó, é tão baratinho e é bonitinho, né? No jardim a gente gosta de caprichar, né? Então dá até para colocar um porta-isca para você atrair a formiga e ela levar a isca para dentro do ninho, tá bom? Ó, cuidado gente, se vocês têm cachorro que apronta o gato que come isso aqui ou uma criança, hein? Isso aqui é produto tóxico, hein? Cuidado, cuidado. Sempre é bom alertar e lembrar vocês e não me encosta a mão nisso, tá bom? E é isso, então a gente mostrou alguns produtos para vocês e agora eu tenho mais uma curiosidade. No mercado nós temos os limitadores de formiga, que é aqui, ó, um tubo, um cilindro, ó, tá? Que ele é soltinho, tá aqui, ó, olha aqui que legal, limitador de formiga da Verdeal, tá bom? Eu gosto muito desse limitador. Ó, você vem com esse material, você encaixa ao redor da sua planta que a formiga está detonando, aqui eu tenho um pé de limão e formiga com cítrico, hein? Nossa mãe, com rosa então? Aqui, ó, nem se fala. Você encaixa aqui o seu limitador, aqui, ó, encaixa ele bem encaixadinho e aí a danadinha da formiga, ela vem, ela vai escalar aqui, ó, ela não consegue fazer essa voltinha aqui, ó, tá vendo que ele tem uma volta? Ó, aqui, ó, tá vendo essa voltinha? Ela não consegue fazer essa volta. Aí a sua planta fica protegida da formiga, só que ele só vai funcionar se você tiver um caule único na base, tá? Não pode deixar o mato alto ao redor, tem que manter sempre limpo, roçado, porque a formiga é esperta. Se tiver um mato alto, um capim, capim colonião, capim qualquer, e a folha tá aqui, ó, encostadinha aqui, ó, a danada da formiga usa a folha do capim pra, como uma ponte pra planta pra planta onde ela quer cortar, então cuidado, tem que manter sempre limpo. O limitador tem que sempre fazer manutenção, limpar ele, ajeitar, porque às vezes a pessoa bate, ele vira, né, ele sempre limpinho, sem mato, sem folha acumulada, que a formiga usa como aponto de paraescalar, tá bom? E tá aqui, ó, mais um método eficaz, desculpa, tô tossindo, e tem também outro método interessante, que são as fitas, ó, fitas adesivas, isso aqui não é tão popular no Brasil, mas é uma fita, tá, que você tira aqui, ó, não vou tirar agora aqui, ó, ela, ó, é uma fita que você corta um pedacinho dela, ah, vamos fazer, né, a gente já tá aqui, ó, ó, pega um pedacinho da fita, você tira a proteção dela, que o Murilo agora tá se atrapalhando e não tá conseguindo tirar, ô meu Deus do céu, é sempre assim, né, no vídeo, você quer fazer as coisas com pressa, a pressa é a inimiga da perfeição. Ô Murilo, gente, eu não tô conseguindo puxar aqui o plásticozinho aqui, mas ele tem um plástico aqui, ó, é, quase, vai, vai, a verdade, ela tá, ai, é que sabe por que? Ela tá com a cola, né, peraí, vocês já vão entender, ó, ai meu Deus do céu, meu dedo tá colando e isso aqui não tá abrindo, ó, aqui, ó, consegui, aí, aí, vocês tão vendo a cola aqui, ó, ó, tão vendo essa cola? Então, essa fita, depois de muito sonho, vocês devem, ó, vocês ficam dando risada das minhas atrapalhadas aí na casa de vocês, eu tenho certeza que sim, né, isso porque vocês não viram os bastidores aqui, o que que eu apronto, viram, lá na Globo, não é de casa, no Vivo Verde, é a mesma coisa, tá? Ó, olha só, você vai pegar essa fita, gente, mas essa fita aqui, ela existe, mas, eu não sou muito fã dela não, tá? Eu só tô mostrando a título de curiosidade, porque ela existe, ó, você envolve o caule da sua planta com ela, aqui, não aperta muito, ai meu Deus, o meu dedo tá todo, ó aqui, ó, ó meu dedo aqui, ó, ó, todo cheio de cola, você envolve a fita, aqui, ó, e daí o que que vai acontecer? A formiguinha vai subir aqui, e a hora que ela passar em cima da fita, olha o que que acontece, vamos pegar aqui uma casquinha aqui, vamos simular que é uma formiga, ó aqui, ó, 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 as formigas começam a, elas ficam presas aqui, ó, então a formiga, ela não consegue, ela não consegue escalar, fica presa, só que isso aqui, com o passar do tempo, no início é eficaz, funciona, antigamente o povo usava graxa, né, graxa, é, lã de carneiro com graxa, gente, não façam com graxa, a graxa é um produto químico que pode causar uma queimadura, um anelamento na planta, pode matar a planta, tá? Não me façam com graxa, gente, porque pode matar a planta, tá? Graxa é muito forte, tá? Então, graxa não, mas o povo usava, usava gordura de carneiro, sebo de carneiro, eu vi antigamente, né, sebo de carneiro, beleza, uma gordura, ok, mas são tudo materiais, o que que eu quero que vocês entendam? Sebo de carneiro, lã de carneiro com sebo, a graxa, pelo amor de Deus, é que nem pintar o caule das árvores de branco, não, são práticas antigas que o povo fazia, mas é errado, gente, tá? A graxa não me coloca, mas o que que eu quero que vocês entendam? Todos esses materiais são grudentos, no momento, no início eles funcionam, mas com o passar do tempo, a formiga, ela começa a se acumular, né? E a danada da formiga depois não passa por cima dos esqueletos das formigas mortas e da continuidade? É danada! Então é algo que teria que ficar fazendo manutenção constante. Ah, esqueci de comentar, se você mora em uma chácara ou sítio, ou às vezes não tem didi para comprar esses limitadores, ou a árvore de vocês é muito grossa, ou tem vários galhos, vocês podem pegar esponja, aqui eu tenho um pedacinho de esponja, de bucha de cozinha, mas também dependendo do diâmetro da árvore, pode comprar tiras de espuma maior. Garrafa pet, olha aqui, é uma tirinha de mais ou menos os dois a três dedos, de largura, tá? Você pega a esponja, você envolve o caule da sua árvore, da sua planta que você quer proteger com a esponja, depois você envolve aqui com essa tirinha plástica por cima, tá? Amarra, tem que amarrar, porque se colar, a fita depois acaba soltando com o tempo, tá? Amarra aqui com um aramezinho de jardinagem, e olha que legal, a gente fez um limitador natural, tá? A formiga vai tentar fazer essa voltinha aqui, tá vendo aqui? Ela não vai conseguir, a espuma não deixa estrangular, machucar a sua planta, e é um método legal, um método barato, esteticamente não é muito bonitinho, mas pelo menos a sua planta fica protegida. Dá pra fazer com espuma, tirinha plástica de garrafa pet e um aramezinho, tá bom? Gostaram das dicas? Tem um monte aí de sugestões para vocês testarem, colocarem em prática para proteger as suas plantas do ataque das danadinhas, das formigas, tá bom? Deixa aí nos comentários se você já tiver um problema com formiga, a cidade e o estado ou o país de onde estão falando, e é isso, não esqueça de ativar o sininho das notificações, seguir o canal da Espanhol Plantas, e aparecer lá no Instagram toda semana, na nossa live semanal, tá bom? Ó, um beijão, um abração, nossa, eu abri o negócio de alho, tá o cheiro na minha mão, e até mais pessoal, tchau, tchau! O que é 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 o que é.